Acredito que esse curto de manhã ele vai pegar Acredito que vai ter um público aí específico, né? Pra esse curto de manhã E alguns fominhas que vão voltar à noite Mas a turma de manhã aí vai pegar esse curto, eu tenho certeza disso E vai ser bênção Meus queridos Algo que nos impede de viver a vontade de Deus Muitas vezes é a nossa cegueira A cegueira, pior que existe, não é a cegueira física Mas é a cegueira espiritual A cegueira espiritual, ela nos impede de ver as coisas espirituais A cegueira espiritual nos impede de sentirmos o Espírito E Satanás tem tentado bloquear a nossa visão Pra que não possamos enxergar tudo que Deus está fazendo Tudo que Deus está querendo fazer Nós precisamos entender e precisamos compreender Que a Bíblia diz que o Deus desse século Ele cegou Ele arrancou A visão e o entendimento das pessoas As pessoas, as pessoas não tem outra explicação a não ser cegueira Nós temos visto atitudes de gente por aí Que não tem explicação se não é cegueira espiritual Não tem como, a gente tem visto pessoas que tinham tudo pra fluir Que tinham tudo pra romper Que tinham tudo pra viver uma vida em Deus Não rompendo e não tem outra explicação Jordânia A não ser cegueira As pessoas dentro da igreja As pessoas dentro da igreja estão cegas As pessoas dentro da igreja não estão vendo Deus Não sentem Deus Vivem uma vida parecendo que Deus Só encontra com Ele no culto da Do domingo à noite E quanto mais cego, melhor É igual um governo corrupto Quanto pior, melhor Quanto mais gente miserável, melhor é Pra gerir, pra administrar A cegueira tem feito com que homens não vivam propósito A cegueira tem feito com que mulheres não vivam Propósito O que eu vejo é um povo Que muitas das vezes sem perceber Não tem conseguido enxergar O que Deus está fazendo O que você fala O que você sente O que você vê na igreja Muitas vezes Alguém não valoriza Muitas das vezes alguém acha que é Normal E o que nós temos vivido no Evangelho de Cristo Nesses últimos dias Dentro dessa cidade Não é normal Deus está fazendo Deus está montando Deus está moldando E Deus está transformando Através De uma visão nova Visão nova Quem tem uma visão nova Vai andar Em lugares onde antes Ele andava De qualquer maneira Ele vai conseguir andar De cabeça erguida A visão que Deus está dando A igreja E Deus está dando A gente aqui Não é uma visão Humana É uma visão dos céus E Satanás não quer Que você veja Satanás quer Que você continue Sendo um escravo Um pedinte Ele não quer Que a sua visão Seja aberta Ele quer que você olhe Com uma visão limitada Ele quer que você olhe Para isso aqui E veja simplesmente Mais um culto O que o inimigo quer Que você entre Num ambiente como esse E você enxergue apenas A parede quase preta Que você enxergue As luzes Ele não quer Que você enxergue A profundidade do Espírito Ele não quer Que você enxergue Um lugar de transformação Ele não quer Que você veja Um lugar de uma oportunidade Ele não quer Que você veja Que o louvor Que está sendo entoado Pode ser o louvor Que chame a atenção De Deus Ele não quer Que você perceba Que esse irmão Que está do seu lado É alguém que Deus colocou Para preparar você Para algo grande A visão é limitada Porque nós limitamos Um Deus Que não tem limite Mas nessa manhã Eu quero dizer Que a nossa visão espiritual Será expandida Que a nossa visão espiritual Vai ter um crescimento Nós iremos enxergar Exatamente Como Deus quer Que a gente enxergue Nós iremos ver Exatamente O que Deus quer Que a gente veja As escamas Vão cair Aleluia O secretismo religioso Tem que cair Por terra A religiosidade Tem que cair Por terra Aleluia Nós precisamos Abrir a nossa visão Para que nós possamos Ver a vontade de Deus Manifestar Se a igreja quer Nisso Diz glória a Deus Visão limitada Faz homens Ficarem limitados Quando nós enxergamos Apenas aquilo Que o diabo Quer que a gente enxergue Nós somos seres Limitados Mas quando nós Fechamos os nossos olhos Carnais Abrimos os olhos Espirituais Nós conseguimos enxergar Não essa visão terrena Mas nós conseguimos enxergar A visão espiritual E o que os olhos espirituais vejam Vejam anjos e demônios Negladiando Sobre o céu Dessa igreja O que os olhos espirituais vejam Vejam o mundo inteiro Guerreando Do espírito Para que? Só para tentar impedir você De viver os melhores dias Da tua vida Mas a visão é aberta E quando a visão é aberta Eu não vejo Como as pessoas normais vejam Alguém olhava e via Inimigos Ele olhava e dizia Tem aliado de Deus ali Por que? Porque o que os meus olhos Normais veem É gigante O que os meus olhos espirituais veem É provisão Você vê o que? Eu vejo carros Cavaleiros O que você vê? Eu vejo provisão de Deus Eu vejo resposta de Deus A maneira que você enxerga A situação Vai definir Como você vai vencer Essa situação A nossa visão Tem sido limitada Porque nós conseguimos Olhar apenas O momento Agora E esse momento Não define Quem nós seremos O momento Que você está hoje Não pode definir Quem você vai ser amanhã Talvez você hoje Não está bem Mas amanhã Você vai estar bem Por que? Mas a tua visão Precisa ser aberta A tua visão Precisa ser tocada Pelo Senhor E Jesus então Encontrando esse homem Jesus quis Fazer algo por ele Jesus estava caminhando E Jesus que viu Esse homem Jesus viu O cego de nascença Todos pecaram E estão destituídos Da glória de Deus A cegueira Nós nascemos cegos Espiritualmente Nascemos cegos Que não conseguimos Enxergar nada Então os discípulos Perguntaram Quem foi que pecou? Foi os pais Ou foram eles? Nenhum deles Essa cegueira Que veio É para que o meu nome Seja glorificado Na vida dele Sabe o que eu estou dizendo? Que talvez O que você não enxergava E vai começar a enxergar É para que o nome do Senhor Seja glorificado Em tua vida É para que o nome do Senhor Seja glorificado Na tua vida Os teus olhos Vão abrir Os teus olhos espirituais Estão se abrindo Nessa manhã As oportunidades Você não via Você vai ver A unção Que você não sentia Você vai sentir A Páscoa do dia Você vai ter Ou E a tristeza Que o dia Se então te pegar Não vai enxergar mais Porque o enviado Está aqui O siloé Está aqui O poderoso Está aqui O enviado Do céu Olha para cá Jesus então Faz a loucura Pega barro Põe no olho Daquele homem Para abrir a visão Tem que ter loucura Para abrir a visão Precisamos ser Loucos Loucos para obedecer A direção do Senhor Amém Amém